E aí galerinha, beleza? Conseguiu fazer o nosso exercício? Se não, confere aqui com a gente e vê tudo como é feito passo a passo. Quem vai resolver para você é o tio Soneca, mas antes acompanhe comigo a leitura. Todo o oxigênio contido em um cilindro de capacidade igual a 30 litros, sob pressão de 4,4 bar, foi transferido para um cilindro maior, de capacidade igual a 40 litros. Sabendo que a temperatura manteve-se constante, é correto afirmar que a pressão final de oxigênio em bar no cilindro maior é de aproximadamente 1... E aí? Chega para cá? Você, o mais lindo e perfeito e sarado, delicioso tio Soneca. Vamos resolver aqui então esse exercício, vamos lá. Os dados que ele me deu foram os seguintes. Ele me deu o volume inicial, o volume do recipiente que estava contido o gás oxigênio de 30 litros, a uma pressão inicial de 4,4 bar. Bom, ele pegou esse mesmo gás que estava nesse recipiente, essa mesma massa de gás, e transformou ele, converteu ele para um volume de 40 litros. Então isso é uma transformação gasosa, e ele disse ainda que a temperatura é constante, então é uma transformação isotérmica. Nas transformações isotérmicas, nós temos que a pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Então, olhando aqui galera, a pressão inicial, 4,4 bar, o volume inicial, 30 litros, a pressão final é o que ele quer descobrir, e o volume final é 40 litros. Sendo assim, fazendo as contas aqui, passa o 40 para cá dividindo, pode cortar um zero com outro zero, 4,4 dividido por 4 dá 1,1, e 1,1 vezes 3 vai dar 3,3 bar. Essa é a pressão final do sistema. Tranquilinho, só aplicação na fórmula, fácil, fácil, então fiquem atentos a esse tipo de exercício, não é rimax. Beleza galera? Então, até a próxima aula e se inscreve aí, vai!